Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de bate-papo aqui no canal. Esse vídeo é sobre festinhas em casa. Eu fiz há pouco tempo a festinha da Valentina, né? E recebi muitas perguntas de vocês. Quanto eu gastei? Como eu planejei? Por que eu fiz em casa? Se eu indico fazer em casa? Como calcular, né? Bebidas e quantos quilos de bolo eu comprei? Quantas pessoas vieram? Então eu resolvi fazer esse vídeo respondendo essas perguntas e também pra encorajar você a fazer recepções em casa. Gente, é muito, muito mais gostoso. Então vamos lá? Eu preparei todos os tópicos e vou começar a responder agora pra você. Eu decidi fazer a festinha da minha filhinha em casa por alguns motivos. Vou começar contando pra vocês. Primeiro, economia. Eu queria fazer uma coisa econômica, mas bacana. Uma coisa legal, né? Eu também queria fazer algo prático e familiar, sabe? Eu queria prático por quê? Como eu sabia que eu ia fazer a decoração, como eu sabia que eu ia cozinhar e fazer tudo que foi servido, teria que ser na minha casa. Eu não queria ficar transportando, sabe? Leva a decoração. Mede. Ai, não ficou proporcional. Volta. Aumenta. Ai, não, 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 não. Então eu queria fazer no ateliê, já descer pra minha garagem e já decorar por ali. Então foi muito prático pra mim. Então eu gostei bastante dessa coisa. Depois foi só desmontar e guardar. Não teve, assim, transporte e perda de itens. Não teve nada disso, graças a Deus. Então deu tudo certo. Além da economia e da praticidade, eu queria oferecer pra Valentina um espaço que ela está habituada. Ela está familiarizada, né? Então nada melhor do que a casa dela, o jardim que ela gosta muito, né? E de repente, se durante a festinha eu precisasse dar um banho, trocar ou fazer dormir. Então ela já estava na casa dela. Então ela não ia sofrer, assim, com alguma mudança muito radical. Porque ela estranha ainda, não sei as crianças de vocês, mas ela estranha lugares. Então eu quis fazer o mais com a carinha dela possível, né? E além disso, gente, eu queria que estivessem nesse momento pessoas que nos acompanharam. Que estiveram presentes nesse primeiro aninho dela, que foi muito importante, né? Então, e como é uma tendência também, o mini wedding, a mini recepção, mini mesas, né? Recepções mais minimalistas, mais intimistas. E sem falar que é muito mais bacana, né? Porque você conversa com as pessoas, né? Existe um networking ali, né? Um salão muito grande, um vai fumar um quilômetro de distância, o outro fica fora, o outro fica dentro. Você nem se vê. Enfim, é um pouco frio, assim. Não é o meu perfil, tá, gente? Gente, gosto, acho bonito, mas assim, não queria fazer, pelo menos nesse primeiro ano, uma festa nesse formato. Eu gosto mais da coisinha mais juntinha mesmo, né? E é importante também falar aqui que eu gosto de receber. Então, é importante a pessoa ter esse perfil de anfitriã, de gostar de receber, de estar entre amigos, né? Eu gosto, além de tudo isso, de fazer, apresentar uma pessoa pra outra, sabe? Ah, você trabalha com papel, falando de tal tema gráfica, vem conhecer. Então, eu gosto disso. Então, me sinto muito à vontade em receber. Enfim, foi muito bom, assim. Gostei bastante da experiência. Bom, então, foi definido o local por esses motivos, né? E aí, foi hora de pensar numa estrutura pra receber as pessoas aqui, né? Então, pra isso, eu teria que saber quantas pessoas vinham. Então, o próximo passo foi fazer a lista, né? De convidados. Então, eu sabia que eu ia ter aqui 30 adultos e 10 crianças. Um número razoável, né? E aí, eu pensei, bom, eu tenho estrutura pra receber essas pessoas. Então, eu teria que ter mesa e cadeira pra todos, né? Fica como curiosidade aqui pra vocês. Um banheiro atende até 50 pessoas. Então, eu tenho meu lavabo lá embaixo. Eu falei, ok. Então, um banheiro pra 40 pessoas. Sem formar fila, sabe, gente? Pro fluxo ficar normal, assim, tranquilo, né? Além disso, eu tava em casa. As pessoas que iam vir também, que vieram, são de casa. Então, eu tenho mais três banheiros aqui em cima. Então, quem quisesse subir também, tava tranquilo, tava liberado. Mas só por curiosidade, pra ficar mais prático, né? Então, teria que ter essa estrutura aí. Eu fiz também, tive a preocupação de dividir, fazer lá fora. Na garagem, eu coloquei cabaninha. Coloquei mesas de plástico, cadeiras de plástico. Então, pras crianças mais próximas à mesa, né? Estavam mais envolvidas ali no cenário. Então, as crianças puderam correr e brincar. E na parte interna, na minha casa, na minha sala de estar mesmo, eu preparei com um pouco mais de aconchego, né? Sofá, poltrona. Pros avós, né? São pessoas idosas. Vieram duas gestantes também. Então, é importante a gente ter esse espaço mais confortável, né? Pra receber essas pessoas. Então, tendo a parte, assim, essa logística preparada, né? Tudo ali disponível, né? Pra gente receber bem. Então, foi tranquilo. Eu bati o martelo e falei, é... Eu dou conta. Dou conta de receber em casa. E a partir daí, foi pensar no cardápio e na decoração. Pro cardápio, uma certeza eu já tinha em mente. A Valentina teria que comer coisinhas na festinha dela. Porque não adianta, gente. Você vê uma coisa muito chiquerésima. Frutos do mar e não sei o que lá, não sei o que lá. E a Valentina não poder, né? Comer nada. Então, não faria sentido uma festinha pra ela, né? Sem que ela pudesse aproveitar, né? Então, eu pensei em algo que ela pudesse comer. Frutas, tá liberado, né? Com um aninho de idade, ela já pode comer frutas à vontade. Pão, ela pode comer. Carne, ela gosta bastante. Minha mãe faz um molho de carne louca muito bom. Hum, até agora na boca, assim. Então, eu sabia que ela ia poder comer. E tá ótimo, né? Um sanduichinho, um suquinho natural e uma frutinha. Tá maravilhoso. Então, eu falei, poxa, tudo isso é muito informal, né? O sanduíche você come com as mãos. Saladinha de fruta, eu fiz um espetinho. Então, todo mundo comeu com a mão também. Então, eu falei, poxa, tá caseiro, tá informal, né? E agora, o que que eu posso, que tema que eu posso escolher que caiba nisso tudo, né? E aí, foi que me veio essa ideia do piquenique. E eu amei, porque além de se enquadrar totalmente no espaço e no cardápio que eu queria servir, eu não precisei eleger nenhum personagem, né? Eu poderia ter escolhido a Peppa, a galinha pintadinha, que ela gosta. Porque eu acho que ela gosta, né? Porque ela pode crescer e o ano que vem eu falasse pra mim, ah, mãe, mas eu não gostava. Por que que você fez a minha festinha e já pensou, ah, que mico, né? Então, gostei, porque ficou uma coisa muito genérica e caseira, né? Quer mais informal que isso, gente? O que que é um piquenique? Que a pessoa prepara um bolo, uma torta, um sanduíche, coloca uma toalha num gramado, num chão. Olha que tudo de bom, né? E ali, com os amiguinhos e com a família, faz essa refeição, esse lanche, esse brunch, enfim. Então, foi muito espetacular quando veio a luz, assim. E aí, eu falei, poxa, tá super tranquilo, tá a cara mesmo da Valentina. Ela gosta de molecagem mesmo, sabe? Então, tá super bacana. E aí, ficou mesmo decidido que ia ser piquenique. Depois disso, eu fui preparar a decoração e foi muito tranquilo. O primeiro passo foi separar as peças que eu já tinha, né? Então, eu abri os armários e comecei a ver. Ah, eu tenho essa cestinha, cestinha combina com piquenique. Ah, lembrei, eu tenho uma bandeja de ratã. Eu tenho uns suplás vermelhos que eu uso no Natal, né? Então, é bem bacana isso. Fica até uma dica mais, assim, que eu já falei em outro vídeo, mas eu quero reforçar nesse vídeo. Que, assim, não tenha medo de investir em peças lisas, vermelhas, brancas, porque você vai usar em outras ocasiões, com certeza. Já as estampadas ou gravadas ou muito personalizadas, você acaba limitando o uso só pra aquela ocasião. Então, não vale a pena o investimento, na minha opinião. Então, assim, eu separei os suplás, as bandejas, as coisinhas mais rústicas que eu tinha, né? Madeira, porque é o ar livre, né? É um evento ao ar livre, embora a minha garagem é coberta, mas o piquenique, tradicionalmente, é ao ar livre. Então, combina muito coisas mais rústicas, mais naturais, né? Então, eu acabei trazendo essas peças pra mesa, como bandejas e suplás e tudo isso. E depois, eu só investi mesmo o meu tempo confeccionando as peças mais personalizadas, como a maletinha de piquenique, que não poderia faltar, né? Aí eu comprei também algumas peças, por exemplo, formiguinhas, que também é uma coisa que não pode faltar. Comprei a toalha xadrez, que é super tradicional, né? E na minha visão, o piquenique é embaixo de uma sombra de árvore. E eu falei, como é que eu vou colocar uma árvore aqui na garagem? Aí eu fui lá e fiz de papel, peguei o papel craft, amassei, fiz lá um tronco, pendurei algumas folhas e ficou super bacana também. Então, eu acho que é por aí, sabe? Você juntando as coisas que você tem com algumas peças personalizadas, tá feita a festinha. Então, assim, gente, ficou muito legal. Eu sabia que a Valentina não ia curtir uma festa num buffet, primeiro porque ela estranha os lugares, assim. Claro que, estando na casa dela, né? É muito melhor, se ela quisesse tomar um banho ou dormir, tirar uma sonequinha, ela poderia tranquilamente, né? E assim, roda gigante, tabogã, esses montes de brinquedos que tem buffet, ela não ia brincar por enquanto, né? Ela ia ficar de colo em colo ali, não ia curtir nada. Então, eu acho que foi a melhor decisão. Foi bem legal. Depois disso tudo, foi hora de programar a compra, né, das coisinhas pra festa, assim, do cardápio, dos ingredientes, né? E agora eu vou contar quanto eu gastei e por que eu gastei isso. Mil reais, tá, gente? Mil reais, redondinho. E eu não senti esse valor. Por quê? Vou contar meu segredo. As minhas compras aqui da minha casa são feitas semanalmente. Então, toda semana eu ia ao mercado, fazia a minha compra normal das coisas, dos itens que a gente consome aqui na semana e eu colocava um, dois ou três ou quatro itens da festinha nessa lista, né? Então, por exemplo, nessa aí do mercado, eu vou comprar os pratinhos, os copinhos, os descartáveis. Na próxima semana, eu vou comprar ingredientes pro brigadeiro. Então, eu vou comprar leite condensado, granulado, margarina, nananá. Na outra compra, ah, eu vou comprar uns cinco litros de refrigerante já pra deixar armazenado. Então, gente, eu não tive aquele momento, ah, uau, como ficou caro a conta da festa. Não, porque eu fui fracionando, né, fiz uma lista bem específica de tudo que eu ia precisar e fui ticando, né, fui riscando. Então, foi muito tranquilo, foi suave e eu não senti. Outra coisa também que eu preciso falar aqui e agradecer foram as ajudas, né, do vovô e da vovó, que deram alguns presentes, né? Minha mãe fez questão de comprar ali alguns centros de salgadinho também. Então, ela falou, ah, tudo bem, você pensou na Valentina, mas os adultos vão querer comer uma coxinha, uma empadinha, né? E aí, ela comprou, então, esses salgados, fez a carne louca, né? Ela cozinhou, ela que fez, temperou e tudo mais, né? Então, é bacana você aceitar também alguma ajuda. Às vezes, o padrinho, a madrinha, que é muito comum oferecer o bolo. Então, aceite, porque às vezes a pessoa não sabe o que presentear, né? Ou quer dar um presente, um presentinho mais em conta e colaborar com a festa. Então, aceite, porque toda ajuda é bem-vinda, né, gente? É bem legal e aí não pesa pra ninguém, todo mundo fica feliz e é assim que tem que ser. E agora, vamos falar de planejamento, gente. Vamos lá. Vamos falar de 40 pessoas, né, que eu recebi aqui em casa. Estou falando de pessoas, independente se é criança, se é homem, se é mulher, tá? Então, é uma média que eu vou dar aqui pra vocês, tá? Uma média, deixando bem claro. Por que que eu tô falando isso, assim, grifando bem? Porque às vezes, se tá muito calor, as pessoas tendem a beber mais pra se refrescar. Se tá frio, as pessoas comem mais, né? Doces, mulheres comem muito mais doces que homens, né? As crianças, dependendo da idade, ainda não podem comer docinho, né? Ficam ali mais nas frutas. Então, é uma média, assim, por alto, tá, gente? Então, vamos falar de bebidas, um litro por pessoa. Você pode calcular em média, tá, gente? Vai variar aí com o clima, como eu falei. Docinhos, seis unidades por pessoa, tá? Lanches, nós separamos quatro unidades por pessoa. Salgadinhos, sete por pessoa. E bolo, cem gramas por pessoa, tá? Então, por aí, você já consegue planejar e calcular o seu investimento. Você pode, como eu fiz, eu servir algumas coisas extras, né? Frutas e tudo mais. E aí, dependendo do tema, fica a teu critério, né? Colocar mais itens, né? Do cardápio, vamos supor, circo, combina uma pipoquinha, né? Ou se é, sei lá, mini e Mickey. Você pode servir uma batata frita, né? Um mini hambúrguer, um mini hot dog, que faz parte, né? Do universo Disney, né? O fast food tem a ver essa comida americanizada, assim, com o cardápio. Então, você pode colocar alguns itens ali pra compor, né? É muito bacana quando a gente consegue, né? Unir tudo, o local, o tema e o cardápio. Então, fica mais que perfeito. E foi isso, pessoal. Espero ter te convencido a fazer essa festinha em casa. Eu não falei do lado ruim, porque o lado ruim não é tão ruim assim. É só uma baguncinha que fica depois, sabe? Alguns brigadeiros pisados no chão, mas é coisa básica. Nada que uma vassoura, o paninho, não resolva. Mas vale muito a pena, gente. É cansativo, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso você, pessoalmente, cuidar dos detalhes, né? Então, eu não me arrependo. Faria de novo. Foi muito bacana, sabe? A experiência que eu tive. Então, por isso, fica aqui a minha dica. Faça a festinha em casa e me convide, tá? Um beijo, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau! Tchau!